Está no ar, abre aspas, o primeiro jornal multidigital do eixo SPRU. Abre aspas. Olá, muito bom dia para você, iniciando mais um Jornal Abre Aspas, com transmissão simultânea pelo Facebook da SPRU+, junto com o Facebook do Jornal Vale. Agradecendo já a sua audiência, muito obrigado pela companhia nessa hora da manhã. E hoje aqui comigo nos estúdios está o jornalista José Guilherme Ferreira e o comentarista doutor Sebastião Domingues. José Guilherme, muito bom dia. Rodrigo, bom dia a todos. Bom dia, doutor. Hoje é quarta-feira, dia 17 de outubro de 2018, e nos destaques da edição de hoje, após discutir com militantes do PT e pedir um mea culpa do partido, o senador Cid Gomes, do PDT, eleito senador pelo PDT, amenizou a situação e afirmou que o candidato Fernando Haddad é infinitamente melhor que Jair Bolsonaro. Polícia Federal indicia o presidente Michel Temer por corrupção, lavagem e organização criminosa. O relatório também inclui a filha do presidente e pede a prisão do coronel Lima, amigo de Temer. Conta de luz mais cara para quase 5 milhões de consumidores do litoral norte e interior aqui de São Paulo. E hoje tem duelo, duelo de gigantes pela Copa do Brasil, Corinthians e Cruzeiro disputam o título na capital paulista. Estes e outros destaques dentro de instantes. Quarta-feira, dia 17 de outubro, agradecendo a sua audiência mais uma vez. Interaja conosco durante este jornal, durante a transmissão. Só deixar o seu comentário aí, tanto na transmissão da live da SP Rio+, como também do jornal O Vale. A gente começa a edição de hoje com o comentário do jornalista José Guilherme Ferreira. Eleições 2018 O TSE, o Tribunal Superior Eleitoral, perdeu a guerra contra as fake news. Na verdade, todos nós, cidadãos brasileiros, perdemos com a guerra de mentiras. A comissão criada lá atrás pelo ministro Luiz Fux não conseguiu conter a avalanche de informações falsas que embaralham as decisões. Vem tarde, por exemplo, a retirada de conteúdo sobre o kit gay, seis vídeos em que Jair Bolsonaro atribui a adoção do material na rede pública a Fernando Haddad. O Facebook está intimado a retirar o conteúdo falso, mas o estrago está feito. Jair Bolsonaro não aceitou a proposta de Haddad, feita no início do segundo turno, de assinar um compromisso para uma campanha ética. Os petitas pediram ontem à Procuradoria Geral Eleitoral que investigue a empresa de estratégia digital que trabalha para Bolsonaro, por suposto envolvimento na fabricação inescrupulosa de fake news. Além das fake news, vale destacar que o Ministério dos Direitos Humanos tem registrado inúmeras violações a direitos, violações ligadas às eleições. 88 casos em apenas 15 dias, contados a partir de 1º de outubro, incluídos aí casos de violência física. Dois estudantes da Unicamp foram presos ontem, quando panfletavam a favor de Haddad na entrada de um terminal em Campinas. e os policiais municipais dizendo que o regime militar voltou. É muito triste ouvir isso. Já que a gente retorna ao cenário das eleições presidenciais, mas antes, falando da corrida ao governo do Estado de São Paulo, o candidato PSB, o Márcio França, que é o atual governador, ele esteve com agenda aqui na região do Vale do Paraíba. Ontem, em entrevista, teve a vanguarda afiliada da Rede Globo aqui no Vale. Ele afirmou que irá prolongar a rodovia Carvalho Pinto até a cidade aparecida construir o Ambulatório Médico de Especialidade em Jacarei e autorizar a criação de um serviço paralelo ao da Balsa, no litoral norte, para reduzir a ineficiência do serviço prestado, que é constante alvo de reclamação dos usuários. Depois da entrevista, ele visitou a obra de duplicação da Tamoios, que é a estrada de acesso ao litoral norte. As obras começaram em 2015 e só devem ser concluídas no final de 2020. O candidato também falou da possibilidade de duplicar a Rio Santos, que interliga as cidades do litoral paulista. Federal, não é estadual, não é? Começa por aí. Mas só comentando o que você falou aí, Zé, eu acho que uma das coisas que nós vamos levar dessa eleição é o aprendizado de avaliar pela internet e pelo WhatsApp. Eu acho que houve um aprendizado nesse sentido. Eu acho que houve um amadurecimento dessa questão. Por outro lado, a gente observou também o seguinte na campanha do Bolsonaro. Ontem eu estava no barbeiro, aí chegou um rapaz lá, um rapaz não, um senhor, e falou, bom, eu já trabalhei agora das oito às nove e meia mandando mensagem pelo WhatsApp a favor do Bolsonaro, agora eu vou cortar o cabelo. Ou seja, existe um engajamento de muita gente na campanha do Bolsonaro, como eu diria até que já houve uma época na campanha do PT, em outros tempos. Quer dizer, existe efetivamente um engajamento voluntário que ajuda a disseminar as fake news. Sim, eu acho que quando é um engajamento de propostas, propositivo, eu acho muito interessante. O que a gente tem que ter cuidado é quando isso se transforma em batalha de notícias falsas. Pois é, que é o que está acontecendo. Voltando ao governo do Estado, já o candidato João Dória, do PSDB, esteve ontem na região de Mogi das Cruzes. O candidato concedeu uma entrevista à Diário TV, que é afiliada da emissora da Rede Globo na região, e pela noite foi entrevistado pelo SPTV da Globo lá de São Paulo. Durante a entrevista, Dória criticou o próprio partido, o PSDB, afirmando que precisa de uma avaliação após esse período eleitoral e se aproximar mais do povo, segundo a palavra e a fala do Dória. Também não sobraram críticas, claro, ao seu adversário, Márcio França, neste segundo turno, em que se referiu a ele como Laranja do PT. João Dória voltou a reforçar o apoio a Jair Bolsonaro, candidato a presidente pelo PSL, ao ser questionado sobre a declaração dele anterior de que não apoiaria candidatos com posições extremistas, fazendo referência direta a Bolsonaro. Dória amenizou, afirmando que ele, Bolsonaro, não é mais o mesmo. Na verdade, o que ele está atrás é dos votos. 9h21, nós vamos rapidinho para o intervalo, e na volta tem mais informações sobre a corrida presidencial e notícias regionais, por isso permaneça conosco na audiência. Retornando com a edição do Jornal Abre Aspas, desta quarta-feira, dia 17 de outubro, e antes de retornarmos com o cenário político, vamos saber como é que vai ficar o tempo aqui na nossa região, para todo o Vale do Paraíba, também para o litoral norte. Dessa vez, será com a meteorologista da Tempo Vale, não será com o Caio Souza, mas será com a Camila Brasiliense. Muito bom dia, Camila. Bom dia, Rodrigo Fernandes. O tempo vai continuar instável nesta quarta-feira aqui em São Paulo, devido à atuação de áreas de instabilidade em altos níveis de atmosfera, somadas ao calor e à umidade do ar. Assim, há previsão de pancadas de chuvas em pontos isolados no fim da tarde e durante a noite. Hoje, as temperaturas permanecem estáveis, sem mudanças significativas aqui na capital. A previsão é de 27 graus no Vale do Paraíba e capital paulista, 26 graus no litoral e 25 graus na Serra da Montiqueira. Camila Brasiliense, do Tempo Vale, para o jornal Abre Aspas. Muito bem, obrigado Camila. Olha, um dia posso fazer críticas ao PT, O senador eleito Cid Gomes, do PDT do Ceará, se pronunciou no Facebook. Comparei os dois nomes que estão no segundo turno. O Haddad é infinitamente melhor que o Bolsonaro. Eu não quero me vingar de ninguém. Para o Brasil, o menos ruim é o Haddad. Por isso, penso que seria melhor que ele ganhasse. Escreveu Cid Gomes, que é irmão do terceiro colocado na disputa presidencial Ciro Gomes. Em Fortaleza, na noite de segunda-feira, Cid recebeu vaias ao dizer durante um evento de apoio a Haddad que o PT deveria fazer o mea culpa e que se não fizesse isso, será bem feito perder a eleição para Jair Bolsonaro. Se quiser dar um exemplo para o país, tem que fazer o mea culpa. Tem que pedir desculpas. Tem que ter humildade. Tem que ter humildade e reconhecer que fizeram muita besteira. É assim. É. Pois tu vai perder a eleição. Não admitiu mea culpa. Não admitiu os erros que cometeram. Isso é para perder a eleição. E é bem feito. Pois vão, 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 vão. E vão perder feio. Vão perder feio. Porque fizeram muita besteira. Porque aparelharam as repartições públicas. Porque acharam que era dono de um país. E o Brasil não aceita ter dono. O senador eleito também afirmou que o partido criou o Bolsonaro. Quem criou o Bolsonaro foram essas seguras. Quem criou o Bolsonaro foram essas seguras. Que acham que são donos da verdade. Que acham que podem fazer tudo. Que acham que o filho se fica em vez. Não sei por que me pediram para falar antes. É para fazer faz de conta. Eu faço faz de conta. Eu faço faz de conta. Muito bem. O Lula está preso, babaca. O Lula está preso. O Lula está preso. Isso é, isso é o PT. E o PT desse jeito merece perder. Para rimar. Só para rimar. Se vocês estivessem. Muito bem, muito bem. Babaca vai perder a eleição. Então é isso aí. É esse sentimento. Que vai perder a eleição. Em entrevista à Rádio Jovem Pan. O candidato do PT, Fernando Haddad, comentou sobre as declarações. E disse ser um amigo pessoal de Cid Gomes. E amenizou a questão. O PSOL e o PSB, que são partidos do campo progressista que eu pertenço, declararam apoio na primeira hora. O PDT também. Mas o Cid e o Ciro ficaram ressabiados aí com o PT por razões locais ali do Ceará e tudo mais. Por causa da Dilma. Não sei se é por causa da Dilma. Eu sei que não é comigo o problema. Porque eu sou muito amigo dos dois. Tanto do Cid quanto do Ciro. Aliás, ontem ele fez referências elogiosas à minha pessoa. Entendo essas arestas que têm que ser aparadas. Mas o meu respeito por eles continua o mesmo. O meu desejo de que eles participem da campanha continua o mesmo. Vamos seguir a vida. O governador reeleito no Ceará, o Camilo Santana, do PT, negou que esse bate-boca aí do aliado Cid Gomes com militantes petistas tenha provocado uma crise entre os dois partidos no Estado. Ao ser questionado se foi um erro de estratégia do PT não apoiar Ciro no primeiro turno, o governador se limitou a dizer que não vai discutir isso agora e que o foco é trabalhar no segundo turno em prol de Haddad. Para ele, a candidatura de Bolsonaro é o que ele chamou de um desastre para o Brasil. Doutor Sebastião, essa coisa do PT rever e aceitar seus erros não acontece, né? Os grandes partidos têm duas dificuldades. A primeira delas é que é isso aí, admitir os erros. A segunda delas é ceder espaço. Porque, efetivamente, se o PT tivesse feito um acordo com o PDT do Ciro e tivesse montado uma chapa única, provavelmente com o Ciro encabeçando, a história poderia ser bem diferente. Porque, na verdade, o que a gente sabe é que o que está acontecendo na eleição desse ano é PT e anti-PT. Quer dizer, o Ciro teria uma imagem um pouco mais palatável e esconderia o PT numa chapa que ele encabeçasse. E, talvez, as coisas fossem diferentes para o PT. Mas, como eu disse, os partidos têm muita dificuldade de abrir espaço. Todos eles. Olha, o ministro Sérgio Banhos, do Tribunal Superior Eleitoral, concedeu uma liminar, ou seja, uma decisão provisória, determinando a retirada da propaganda eleitoral do candidato à presidência, Fernando Haddad. A peça afirmava que o adversário na disputa, Jair Bolsonaro, votou contra a lei que protege pessoas com deficiência. A coligação de Bolsonaro argumentou ao TSE que a propaganda utiliza conteúdo falso, ao afirmar que o candidato votou contra a lei. Segundo a defesa, Jair Bolsonaro votou apenas contra um destaque do texto proposto. Segundo o ministro do TSE, a própria equipe de Haddad retirou do ar a postagem no Twitter e criticava Bolsonaro por supostamente ter votado contra essa lei. Dentro das fake news, tem também as notícias manipuladas. Você pega uma frase de uma pessoa, corta e põe só o que te interessa. Todos os lados fazem isso também. O candidato do PSL à presidência da República, Jair Bolsonaro, afirmou que, se eleito, vai continuar defendendo punição dura a assassinos. Em publicação no Twitter, Bolsonaro afirmou que, como parlamentar, propôs penas mais severas para crimes passionais, independentemente da sexualidade. Em outro post, divulgado nas redes sociais, Bolsonaro disse que, se eleito, vai extraditar o ex-ativista Cesare Batiste. Como já foi falado, reafirmo aqui meu compromisso de extraditar o terrorista Cesare Batiste, amado pela esquerda brasileira, imediatamente em caso de vitória nas eleições. Mostraremos ao mundo nosso total repúdio e empenho no combate ao terrorismo. O Brasil merece respeito, disse Bolsonaro em suas redes sociais. Em 2010, no último dia do governo Lula, o ex-presidente assinou um parecer que manteve o italiano no Brasil. No ano passado, a Itália pediu ao governo brasileiro que voltasse atrás na decisão. A presidência já negou que esteja reavaliando a permanência de Batiste no Brasil. Também ontem, a presidente da Frente Parlamentar da Agropecuária, a deputada Tereza Cristina, do DEM e do Mato Grosso do Sul, informou que Bolsonaro pediu à entidade que indique o nome para o Ministério da Agricultura. Na reforma ministerial, que diz pretende fazer, Bolsonaro já anunciou que unificará as pastas da agricultura e do meio ambiente. A Frente Parlamentar da Agropecuária já manifestou apoio a Bolsonaro. Na semana passada, parte dos integrantes da Frente foi ao Rio de Janeiro entregar o manifesto a favor da candidatura. Ao lado da Tereza Cristina, de Mato Grosso do Sul, estado onde eu servi como tenente do Exército por três anos, em Inimac, eu quero reiterar a importância de ter uma mulher guerreira, que entende realmente do assunto, voltar para a Câmara dos Deputados. Juntos, nós construímos um Brasil que todos nós... Essa questão da extradição é interessante, porque, na verdade, o presidente da República tem que ter uma linha que deve ser do Estado e não dele. No caso do César e Batista, por exemplo, como o Lula considerava que ele era um criminoso político, ele não quis extraditar. No caso dos boxeadores lá que vieram para o Brasil de Cuba, ele devolveu os boxeadores para Cuba e eles queriam ficar no Brasil. Quer dizer, de acordo com a amizade que o presidente tem com os países, ou o viés ideológico, é que é feita a extradição. E não pode ser assim, tem que ter uma regra que tem que ser seguida. E a outra coisa interessante que eu ouvi ele falando agora é que ele está querendo aumentar a pena do crime passional. Interessante é que os advogados de defesa sempre usam o crime passional, quer dizer, a paixão, a tomada de sentimentos do momento para como atenuante nos crimes passionais. Quer dizer, o indivíduo está tomado, sai fora da razão e comete o crime. Que é diferente, por exemplo, quando ele faz a premeditação ou quando ele faz um assalto. Porque quando ele faz um assalto à mão armada, ele está indo premeditadamente querendo matar alguém. Mas é uma discussão boa que vai vir pela frente aí. Olha, em outra postagem feita ontem pelas redes sociais, o Jair Bolsonaro também afirmou recusar qualquer tipo de apoio a grupos supremacistas. Abre aspas. Recuso qualquer tipo de apoio vindo de grupos supremacistas. Sugiro que, por coerência, apoiem o candidato da esquerda, que adora segregar a sociedade. Explorar isso para influenciar uma eleição no Brasil é uma grande burrice. É desconhecer o povo brasileiro que é miscigenado. Fecha aspas, disse Bolsonaro pelo Twitter. Essa declaração veio após vir à tona a declaração de um conhecido ex-líder da Ku Klux Klan, lá nos Estados Unidos, que é o David Duque, citar Bolsonaro em seu programa de rádio. Não só citou, ele elogiou Bolsonaro dizendo que, abre aspas, ele soa como nós. Fecha aspas. Esse cara, o David Duque, ele frequentemente classifica o Prêmio Nobel da Paz, o Nelson Mandela, como terrorista. E nega o Holocausto. Fora ser um rosto mais conhecido da Ku Klux Klan, só para quem não sabe aí da história, a Ku Klux Klan, eles usavam aqueles capuzes brancos e começaram a atuar nos Estados Unidos em 1865. É um grupo que defende a supremacia branca sobre os negros e judeus. Foi responsável por muitas das torturas e linchamentos que ocorreram com os negros no país. Ao ser, então, elogiado por esse David Duque, Bolsonaro logo se pronunciou nas redes sociais, recusando qualquer apoio de grupos como o da Ku Klux Klan. O problema ainda no país, no mundo, é dar voz ainda a um tal de David Duque, que é um cara que nega o Holocausto, é um cara que é ex-líder da Ku Klux Klan, que é um grupo super de boa, super na paz, só que não. Então, infelizmente, a gente tem ainda que tolerar esse tipo de coisa. A mídia, a imprensa, ainda dá destaque, ainda dá voz a pessoas como essa. Enfim, ele fez essa citação a Bolsonaro e quase não fala sobre política, ele falou sobre política brasileira, e citou, elogiando Bolsonaro como um líder nacionalista, também tem essa figura de nacionalista, e acabou falando que soa como nós, fazendo referência à Ku Klux Klan. Enfim, tem uma polêmica, tem uma polêmica em volta do candidato à presidência Jair Bolsonaro. Nós vamos para um breve intervalo com temas menos polêmicos, aliás, a gente volta falando sobre o presidente Michel Temer, que foi indiciado, o relatório final saiu da Polícia Federal sobre o inquérito dos portos. Mais uma vez, foi toda aquela novela, vai ser a Procuradoria Geral aceitar a denúncia, vai para a Câmara dos Deputados, se a Câmara dos Deputados aceitar, enfim. Já já a gente vai saber mais detalhes dessa informação, permaneça conosco na audiência. Retornando com a edição desta quarta-feira, e vamos falar sobre o presidente Michel Temer, a Polícia Federal entregou na tarde de ontem ao Supremo o relatório final do inquérito dos portos, que indicia o presidente Michel Temer por organização criminosa, corrupção passiva e lavagem de dinheiro. Além de Temer, a polícia indiciou outras dez pessoas, entre as quais a filha dele, Maristela Temer, e o coronel João Batista Lima Filho, que é amigo do presidente. O indiciamento significa que a Polícia Federal concluiu haver indícios suficientes dos crimes imputados aos investigados. O caso foi encaminhado pelo ministro do Supremo, Luiz Roberto Barroso, para a PGR, a Procuradoria Geral da República, que tem até 15 dias para se pronunciar por meio de um parecer e decidir se apresenta ou não a denúncia à Justiça. Se a Procuradoria denunciar Temer ao STF, a Câmara dos Deputados terá de autorizar o prosseguimento desse processo. Bom, é fim de governo, né? Provavelmente isso aí vai ser empurrado com a barriga, porque efetivamente não tem sentido mais você querer bloquear o governo, faltando um mês para terminar, né? A conversa informal que se ouve é que o Temer ficou muito chateado com essa questão, principalmente pelo indiciamento da filha. Mas como eu comentei com o Zé Guilherme anteriormente, eu acho que isso aí tudo, Zé, pode acabar dando origem a que se faça uma lei de indulto ou uma lei dando algum tratamento especial aos ex-presidentes, né? Que é uma coisa que interessaria ao pessoal que defende o PT e interessaria ao pessoal que defende o Temer. Vamos aguardar ver o que o Congresso vai fazer. Eu até acharia justo, porque realmente você ser ex-presidente e depois que tem uma responsabilidade muito diferente, né? E acho justo nos dois sentidos, quer dizer, no sentido até de você ser mais punido do que o cidadão comum, porque a sua responsabilidade é muito maior, né? Mas vamos ver o que vai vir pela frente nos próximos dias. O TSE, o Tribunal Superior Eleitoral, pediu à Polícia Federal que investigue uma mensagem enviada ao tribunal direcionada à presidente da corte, a ministra Rosa Weber, em tom de ameaça. Recebida através de uma rede social do TSE, o texto fala que o presidenciável Jair Bolsonaro do PSL está matematicamente eleito e que se as urnas forem fraudadas, a população irá para as ruas até que tenha nova eleição com voto impresso. Abre aspas. Experimente deixar que isso aconteça. Fecha aspas. Diz parte aí dessa mensagem, um tom um pouco mais ameaçador. A reportagem do jornal Folha de São Paulo apurou que a Polícia Federal foi avisada sobre essa mensagem que um ofício para o órgão já foi elaborado para que a origem e o autor da mensagem sejam identificados e seja feita uma apuração em torno dessa ameaça. Um dos problemas que os líderes teriam que avaliar é a importância das falas que eles apresentam. Porque na prática é o seguinte, eu não sei por que cargas d'água existe esse incitamento a tentar desmoralizar a união eletrônica e o processo democrático. Quer dizer, isso aí por falas que o Bolsonaro já saiu. Isso propagou nos bolsonaristas e virou uma febre, uma onda. Quer dizer, ele teve 49 milhões de votos e os caras ficaram questionando que não, veja bem, poderia ser no primeiro turno. É uma bobagem o negócio desse. Quer dizer, quem já trabalha na eleição há muito tempo, eu já fui fiscal muitas vezes, na época do impresso, inclusive, a quantidade de fraude que existia na época do voto manual impresso é enorme. Tem vereadores aqui em São José, aqui nos velhos tempos, nem estão mais na cidade, que dizem que foram eleitos baseados na utilização de votos em branco, que a mesa põe o voto para o vereador. Quer dizer... É erro de contagem, né? É absurdo. É fraude atrás de fraude. Quer dizer, é claro que todo o sistema humano é passível de falha. Não existe nada 100%. Mas o índice é 99,99%. Quer dizer, para você conseguir fraudar uma ordem eletrônica, você teria que ter uma cadeia de eventos, uma cadeia de pessoas envolvidas muito grande. É que as pessoas acham que uma falha é uma fraude e não é verdade. Exatamente. Uma falha não é uma fraude. Falou bem. Quer dizer, foram 300 e poucas urnas que apresentaram falha no país inteiro, que dá um índice de 0,06%. Quer dizer, você imagina você fabricar um carro, por exemplo, você fabrica aí um milhão de carros. Você tem um índice de 0,06. Você vai ter aí, sei lá, 60 carros, 600 carros com defeito. Mas é muito carro, é muito carro. Mas em proporção ao que foi fabricado, não é. A mesma questão das urnas. Quer dizer, eu não entendo essa neurose. Fico até preocupado, hoje menos, de se eles não queriam usar esse fato, essa lenda urbana, para até descaracterizar o resultado da eleição, caso o Bolsonaro perdesse. Bom, vamos com informações regionais. Um micro-ônibus da empresa União do Litoral, que transportava estudantes universitários de São Sebastião, chocou-se na traseira de um caminhão na Rodovia dos Tamoios, na altura da cidade de Jambeiro. O acidente ocorreu no final da tarde de ontem, no quilômetro 16, sentido São José, de acordo com a concessionária. Até o final da noite, o trânsito fluía apenas por uma das duas faixas. Segundo a Polícia Rodoviária Estadual, dos 15 passageiros, oito ficaram feridos, entre elas o motorista do coletivo, que está em estado grave, mas não corre risco de morte. Todos os feridos foram socorridos de imediato e levados para o Hospital Municipal de São José dos Campos. A empresa União do Litoral informou que acionou a seguradora e que uma van se dirigiu ao local para levar os estudantes para São Sebastião. As causas do acidente ainda estão sendo investigadas. E investimentos em pequenas e médias empresas têm alta aqui na região do Vale do Paraíba. Quem traz esse destaque com mais informações, mais detalhes, é o repórter do jornal Vale, Xandu Alves. Olá, Xandu, muito bom dia. Olá, pessoal, do jornal Abre Aspas. Investimento em pequenas e médias empresas têm alta de 190% no Vale do Paraíba. Mesmo em um quadro de crise econômica e instabilidade política, os investimentos em pequenas e médias empresas na região metropolitana no Vale do Paraíba cresceram 190% no terceiro semestre deste ano, frente aos três meses anteriores, passando de R$ 1,068 milhão para R$ 3,1 milhões. Na comparação com o terceiro trimestre do ano passado, quando os investimentos foram de R$ 2,8 milhões, o Vale do Paraíba teve um crescimento de 10,71%. O levantamento foi divulgado nesta terça-feira pela Agência de Desenvolvimento Paulista, a Desenvolve São Paulo, que é ligado ao governo estadual. Segundo o órgão, o financiamento aumentou no Vale do Paraíba, principalmente pelo setor público, grande responsável por elevar os investimentos na região. É isso, um grande abraço. Xandu Alves para o Jornal Abre Aspas. Saiu a atividade econômica do último mês e, por três meses seguidos, a atividade econômica tem aumentado no país. A previsão do PIB hoje é de 1,18 e ainda faltam mais três meses, que é de novembro, dezembro e computar também outubro, e que justamente é uma época do ano que a economia dá uma acelerada. Parece que o país não parou com as eleições. E ainda permanecendo nesse campo da economia, nós vamos agora aos indicadores. Aí na sua tela vai aparecer a cotação das moedas. O dólar fechou ontem em queda após a divulgação da pesquisa Ibope para presidente na noite do dia anterior, e influenciado pelo ambiente de maior busca pelo risco no exterior. A moeda norte-americana caiu 0,30%, vendida a 3,72%. O dólar turismo teve alta de 1,02%, vendida a 3,93%. A Bovespa fechou em alta ontem de 2,83%. E voltando para a redação do Jornal Vale, novamente com o Xandu Alves, porque vai ter reajuste na conta de luz. Aliás, falando em questão de conta de luz, antes do Xandu, a gente teve ontem o Senado rejeitando o projeto que viabiliza a venda das distribuidoras de energia elétrica, atualmente controladas pela Eletrobras. A proposta também isentava famílias de baixa renda do pagamento da conta de luz. Pela proposta, ficariam isentas da conta de luz as famílias que têm consumo de até 70 kW por mês, e com renda mensal de até meio salário mínimo per capita. Segundo esse projeto, essas isenções seriam custeadas pela conta de desenvolvimento energético, que é um fundo que tem o objetivo de bancar políticas públicas do setor elétrico. Esse fundo é abastecido principalmente pelas cotas anuais pagas por todos os agentes que comercializam energia elétrica com consumo final. Segundo o Ministério de Minas e Energia, mais de 8 milhões de famílias deveriam ser beneficiadas com essa medida. Atualmente, os descontos para famílias de baixa renda são calculados com base no consumo, que vai de 30 a 220 kW por mês. O desconto varia de 10 a 65%. Para quem tem desconto de 100% pela lei atual, em vigor somente para indígenas e quilombolas, cujas famílias são consideradas de baixa renda, que têm esse direito a 100% de desconto na conta de luz. Eu não entendi o motivo dessa rejeição, mas o tamanho do problema que isso vai trazer para o governo é enorme. Por dois motivos. Primeiro, ele já licitou quatro empresas alguns meses atrás. Segundo, tem duas empresas, ou três, não lembro agora, que são altamente deficitárias, uma delas do estado da Amazonas, e que estão... E os controladores da Amazonas, a Eletrobras, que é uma das acionistas da Amazonas, eles já determinaram que vão liquidar a empresa, porque a empresa está insolvente, e a ideia seria você licitar essa empresa para quem assumisse a empresa, assumisse também o passivo, e ela continuasse na atividade. E com essa decisão, não vai poder ser mais feito isso, e volto a dizer, os acionistas que controlam a Amazonas decidiram pela liquidação da empresa. Agora eu te pergunto, como é que você faz para liquidar uma empresa de energia elétrica? Fica todo mundo sem luz? Um embrólio tremendo para o governo agora tentar resolver. E prepara o seu bolso, porque vai ter reajuste na conta de luz. Quem traz essa informação é o Xandu Alves, novamente. Fala, Xandu. Amigos e amigas, o jornal abre aspas. Uma notícia ruim, energia elétrica fica 16% mais caro no Vale do Paraíba a clientes da EDP. A conta de energia elétrica ficará mais cara a partir da próxima terça-feira para clientes da EDP na região metropolitana do Vale do Paraíba, com aumento médio de 16,12%. A partir de 23 de outubro, os pequenos comércios e residências, que são unidades consumidoras de baixa tensão, terão aumento de 15,13%, e as indústrias e grandes varejistas de alta tensão de 17,84%. A concessionária é responsável por 19 das 39 cidades da região, entre elas São José dos Campos, Taubaté e Jacareí, e atende cerca de 900 mil clientes no Vale. O reajuste foi aprovado pela ANEL, Agência Nacional de Energia Elétrica. Com a nova tarifa, uma conta que custava R$ 100,00 passará a custar R$ 116,12%. É isso, um grande abraço. Chando Alves para o Jornal Abre Aspas. Eu vi uma matéria essa semana sobre os reservatórios. Os reservatórios todos têm um nível muito baixo. E aí vai uma crítica, porque o governo estadual que controla essa parte dos reservatórios, eu vi muito pouca propaganda a respeito da necessidade de economia e de água. Eles ficaram o tempo inteiro dizendo que estava tudo certo. Pois é, mas por quê? Porque o governador está em campanha. Em campanha eleitoral ele não quer mostrar os aspectos negativos. A Câmara de Jacarei retoma hoje a discussão sobre a anulação da aprovação de contas dos ex-prefeitos do PT, Marco Aurélio Souza, Marco Aurélio de Souza e Hamilton Mota, nos exercícios de 2001, 2006, 2011 e 2012. A votação foi adiada pela segunda vez na quarta-feira da semana passada. A proposta que prevê a revocação da análise das contas foi elaborada pela mesa diretora. De acordo com os autores, as contas foram aprovadas em forma de julgamento automático, o que não é mais considerado legal pela lei orgânica. O julgamento automático permitia que, após 60 dias sem deliberação dos vereadores, as contas fossem consideradas aprovadas ou rejeitadas, de acordo com a conclusão apresentada pelo Tribunal de Contas do Estado. A prática foi barrada em 2017 pelo Tribunal de Justiça e agora os vereadores tentam novamente colocar essa discussão na Câmara hoje. É só estranho você querer discutir uma conta de 2016, 2015, sendo que essa lei passou a valer em 2017. A Prefeitura de São José dos Campos multou desde janeiro até junho deste ano 38 comerciantes ambulantes sem licença. A administração realiza, em média, uma ação de fiscalização por dia no comércio regular nas ruas da cidade. De acordo com o Departamento de Fiscalização e Posturas Municipais, foram realizadas 270 ações de fiscalização na cidade no primeiro semestre deste ano. Segundo a Prefeitura de São José, nem todas as ações de fiscalização resultam em multas, porque os comerciantes acabam fugindo ou estão sem documentos. A multa para atividade comercial sem alvará é de R$ 3.255,00. Em caso de rescindência, o valor é dobrado. É pesado para um caminhão. Se o ambulante puder pagar essa multa, ele está bem de grana. A juíza Ana Letícia Oliveira dos Santos decidiu proibir a empresa Fibria de transportar toras de eucalipto extraído de fazendas de São Luís do Parantinga, aqui na região do Vale do Paraíba. A ação foi movida pelo defensor público Wagner Geron, de Taubaté, após abaixo-assinado de moradores do Distrito Rural de Catoçaba. Segundo a ação, o transporte de caminhões com madeira é feito pelas ruas centrais do Distrito e pela rodovia Abílio Monteiro de Campos, o único acesso a essa localidade. A atividade, segundo a Defensoria Pública, abre aspas, provocou o surgimento de buracos e afundamento nas vias, danos a construções antigas e históricas, bem como acidentes. Além da proibição do transporte, a decisão judicial determina que a Fibria realiza estudos de impacto ambiental e de vizinhança para quantificar, prevenir e reparar os efeitos negativos decorrentes do transporte, visando alternativas para o escoamento da madeira. Em nota, a Fibria informou que não realiza a operação de transporte de madeira no Distrito de Catoçaba desde agosto de 2015, quando dá decisão de eliminar que proibiu o transporte. A nota ainda afirma que a Fibria irá recorrer da decisão e a empresa, nos últimos três anos, reforçou que investiu o valor de R$ 880 mil em projetos sociais que beneficiam a comunidade do município de São Luís do Paraintinga. E um outro detalhe, falando de meio ambiente, os canudos plásticos estão saindo. Aos poucos, algumas cidades do país, como o Rio de Janeiro, aqui também no Doutoral Norte e São Sebastião, vêm proibindo o uso desse utensílio em bares e restaurantes. Os canudos, eles representam, correspondem a 4% do lixo plástico do mundo. E algumas boas práticas, né, vêm trazendo alternativas menos agressivas ao planeta, como o uso de um canudo biodegradável. Um desperdício que agride o meio ambiente. Os canudos correspondem a 4% de todo o lixo plástico no mundo. Se caem nos oceanos, são risco à vida marinha. Um canudo entupiu a narina dessa tartaruga encontrada na Costa Rica. O vídeo chamou a atenção para o problema. Para serem degradados, ou seja, para serem quebrados em moléculas menores, teríamos que ter micro-organismos que fizessem isso, mas eles não estão presentes nos aterros, nos oceanos ou nos rios. Mas também há alternativas. Essa cafeteria, na capital paulista, utiliza canudo biodegradável. Cerca de 18 meses já se decompôs, ou seja, o de plástico que ele fica 500 anos no meio ambiente, biodegradável, ele se decompõe muito mais rápido. Tem a opção de papel e também a de macarrão. O público tem uma aceitação muito boa com relação a ele. Muitos até acabam comendo um pouco, acabam brincando. Mas a ideia era cortar um pouco o uso de canudos de plástico e começar a utilizar algo um pouco mais sustentável. São várias as alternativas para substituir o tradicional canudinho. Uma aluna de Campinas, interior de São Paulo, desenvolveu bioplástico feito a partir do inhame e da gelatina. O material é mais maleável que o de plástico e tem um diferencial. Ele é comestível. Tem gostinho de gelatina e fruta vermelha. Primeiro, o inhame é triturado e depois misturado aos outros ingredientes, incluindo a gelatina. Depois é aquecido até dar liga para ser esticado, enrolado e ficar pronto para o uso. A gente precisa de alternativas. E uma alternativa sustentável e com esse diferencial de ser comestível é bem interessante. Não só para o mercado, mas também para a natureza. Legal essa ideia, né? Normalmente você vai comendo o canudo, você já come de uma vez já que ele é comestível. Agora, o que é interessante é o Rio de Janeiro ter sido provavelmente a primeira cidade do país a proibir como se realmente o problema do Rio de Janeiro fosse os canudos plásticos. O que acontece é o seguinte, o canudo biodegradável tem que ter um preço para o comerciante. Aceitável. É, porque senão, o que ele vai fazer? Ele não oferece mais canudos plásticos, mas vai oferecer copinhos plásticos. E a emenda sai pior que o solito, né? Bom, vamos mudar de assunto e falar de esporte, porque hoje tem decisão, tem dois gigantes entrando em campo no torneio da Copa do Brasil que disputou aí o título. Tem um cruzeirense aqui entre a equipe que também está na torcida, né? Vamos saber quem traz esse e outros destaques. É o Douglas Cruz. Muito bom dia, Douglas. Um ótimo dia aos internautas da SP Rio Mais e do Jornal Vale. Vamos conferir as principais informações esportivas desta quarta-feira. Começando com a vitória do Brasil ontem contra a Argentina por 1 a 0 no Superclássico das Américas. O time de Tite se tornou campeão desse torneio amistoso que aconteceu lá na Arábia Saudita. Vamos falar do jogo. O jogo entre a seleção e a Argentina foi um jogo morno, onde Tite inovou na escalação e veio com Gabriel Jesus e Firmino no ataque. Uma coisa nova para a seleção e essa escalação não surtiu resultado. A seleção brasileira, assim como a seleção argentina, até chegou a criar uma ou outra chance, mas que não resultou em gol. O jogo estava indo para os pênaltis até os 47 do segundo tempo, quando o Miranda, o zagueiro brasileiro num escanteio cobrado por Neymar, fez o gol de cabeça que garantiu a vitória brasileira no Superclássico das Américas. Ontem também aconteceu outro Superclássico entre seleções. Foi o jogo entre França e Alemanha pela Liga das Nações. A França venceu a Alemanha por 2 a 1 com dois gols de Griezmann e a Alemanha descontou com Toni Kroos. Com este resultado, a Alemanha sofre grandes chances de ser rebaixada para a Liga B da Liga das Nações, que é esse torneio dos times europeus. Ela tem que torcer para a Holanda, seu principal concorrente no grupo, perder para a França e depois decidir o jogo contra a Holanda em casa e assim tentar se manter aí na Série A da Liga das Nações. Agora vamos falar aí do principal evento esportivo desse dia, que é a final da Copa do Brasil entre Corinthians e Cruzeiro, na Arena Itaquera, hoje às 9h45 da noite. Recapitulando, o jogo de ida no Mineirão foi 1x0 para Cruzeiro com gol de Thiago Neves, portanto o Cruzeiro tem a vantagem do empate no jogo de volta. Já o Corinthians precisa vencer por 2 gols de diferença para ser campeão no tempo normal ou 1 gol de diferença para levar para os pênaltis. Lembrando que o jogo não tem aquele negócio de gol fora de casa, então qualquer resultado com 1 gol a mais para o Corinthians dá pênalti e 2 gols a mais dá vitória ao Corinthians. O Cruzeiro tenta se tornar o maior vencedor da Copa do Brasil. Se eles ganharem hoje ou empatarem do Corinthians, o time conquista seu sexto troféu, sendo aí o maior campeão da Copa do Brasil. O Corinthians tenta ganhar a Copa do Brasil pela quarta vez. O que se mostrou muito forte em ambas equipes é o interesse pelo prêmio da Copa do Brasil, o maior prêmio já pago em um torneio sul-americano. São cerca de 50 milhões de reais para o campeão. Então, Corinthians e Cruzeiro estão muito focados em tentar receber esse prêmio. Além, é claro, da vaga na Libertadores que ambos os times almejam aí para o ano que vem. Enfim, essas foram as principais informações esportivas desta quarta-feira. Retornamos amanhã aí com um grande campeão da Copa do Brasil. Um abraço, Douglas Cruz, para o jornal. Abre aspas. Valeu, Douglas. E o... Abilitou. Pedrinho, vai Corinthians? Não? Pedrinho é mineiro e é cruzeirense roxo, né, Pedrinho? Muito bem. Estará na torcida aí hoje à noite nessa grande final. Falando do esporte regional, o São José volta a jogar em casa pelo NBB, o Novo Basquete Brasil, após dois anos e meio de ausência por conta de problemas financeiros. Hoje, o time da região, como dado pelo técnico Paulo César Jaú, recebe o Basquete Cearense pela segunda rodada do torneio. Na segunda-feira passada, os rosaenses estrearam fora de casa no torneio, com derrota, né, por apenas dois pontos, viu, para o Pinheiros em São Paulo. Aliás, o São José esteve em vantagem durante todo o tempo, na maior parte do tempo, deixando o adversário virar apenas no finalzinho. O Basquete Cearense, que é o adversário de logo mais à noite, perdeu em casa na estreia para o Flamengo, para uma contagem elástica, aí, de 73 a 54. Assim, ambos jogam pela recuperação. Neste retorno ao NBB, a meta inicial do São José é buscar a classificação entre os 12 melhores, entre os 14 participantes, que vão para a fase de play-off do torneio. A partida está marcada para as 8 horas da noite, no ginásio Lineu de Moura, aqui em São José, com entrada gratuita, aí, aos torcedores. Vamos lotar, então, o ginásio. E o Taubaté, o Taubaté pode conquistar a classificação para a terceira fase da Copa Paulista, de forma antecipada hoje, quando visita o Novo Horizontino, pela penúltima rodada do Grupo 8 da segunda fase. A equipe da região, comandada pelo técnico Marcelo Martellotti, vem de vitória, fora de casa, contra o Ituano, no último sábado, que a deixou em situação bastante confortável. Com oito pontos, o Burrão lidera a chave, um a mais do que o adversário dessa tarde. O 15 de Peracicaba é o terceiro colocado com quatro pontos, seguido pelo Ituano com três. Como restam mais dois jogos, até o final do quadrangular, onde os dois melhores se classificam para a sequência, o Taubaté garante a vaga com mais um triunfo, e, além disso, assegura também o primeiro lugar do grupo. A partida está marcada para as três da tarde, no estádio José Ismael de Biasi, lá em Novo Horizonte. Muito bem, está aí o esporte regional, os times da região aí hoje, São José no basquete e o Taubaté no futebol, se preparando para essas partidas importantes. Vamos torcer para os nossos times da região. Doutor Sebastião, obrigado mais uma vez pela participação aqui conosco, e uma ótima semana para o senhor. Para todos vocês também, até a semana que vem. Eu queria aproveitar e cumprimentar o doutor Sebastião. Estamos às vésperas do Dia do Médico, né? Ah, é verdade, amanhã é o Dia do Médico. Eu queria cumprimentá-lo. Obrigado. E como também empreendedor dessa área em São José. Sim, com certeza, é isso aí. A medicina vai bem em São José? A medicina vai muito bem em São José e cada vez melhor. Cada vez mais São José está se transformando num polo de atendimento médico para a região. Só para você ter uma ideia, essa semana nós atendemos um colega de oftalmologista de volta redonda que levava os pacientes dele para fazer cirurgia no Rio de Janeiro, por causa da questão de equipamento, e está desistindo por causa da questão da segurança pública. Então, ele vai preferir vou vir agora para São José. Nós já atendemos um colega de resende, quer dizer, as pessoas estão se voltando para o Vale do Paraíba, o pessoal da região do Vale do Paraíba, lá do Rio de Janeiro. Estão se voltando para São José com medo pelas dificuldades que eles estão tendo para ir para o Rio de Janeiro. Muito bem, parabéns. Obrigado. Felicitações, doutor. E a gente estende também essas felicitações a todos os médicos, a toda a classe, parabéns pelo dia de amanhã. Aliás, amanhã, o Dia do Médico, a gente reforça amanhã também essa data especial. Bom, obrigado pela sua audiência. Obrigado, Zé, também agradecendo aqui ao Zé. A gente retorna amanhã, né, Zé? Amanhã. Até amanhã. Obrigado pela sua audiência. Lembrando que o conteúdo fica na íntegra no Facebook da SP Rio+, e também do Jornal Vale, e também lá no nosso site, o portal que está com cara nova, o sprilmais.com.br. Obrigado pela sua audiência. Uma ótima quarta-feira e até amanhã. Transcrição e Legendas Pedro Negri